O Senado e a Câmara dos Deputados tentam resolver um impasse sobre a criação de regras para emendas parlamentares já pagas em 2024. O projeto de lei complementar, que ainda está em fase de elaboração, tratava apenas do que seria pago a partir de 2025. Isabel Mega está com a gente e vai trazer as informações. Oi, Isabel, bom dia. Oi, Carol, bom dia para você, boa sexta-feira para você e para todo mundo que está com a gente aqui no Novo Dia. Carol, a apresentação, que a gente chama de protocolo na linguagem do legislativo, desse projeto de lei que vai trazer esse novo regramento, estava prevista para ontem, quinta-feira. Mas como ainda tem impasses, não foi possível chegar a um consenso final a respeito desse texto, justamente por conta desse ponto que você já traz aqui logo na largada. Carol, tem um detalhamento que precisa ser feito em relação a tudo que já foi aprovado e pago de 2024 para trás. Até então, esse projeto de lei, ele tratava do ano de 2025 para frente. E focando, claro, no ano que vem, porque o próprio senador que está se debruçando sobre esse assunto é o relator do orçamento para 2025. Então, depois da reunião que a gente teve nesta semana no Supremo Tribunal Federal com o ministro Flávio Dino, que foi quem fez essas determinações de suspender o pagamento dessas emendas, até que o Congresso criasse essas novas regras com o presidente do Supremo e com os presidentes da Câmara e do Senado, aí o tom ficou um pouco mais apertado em relação a essa necessidade que foi colocada pelo ministro Flávio Dino de dizer o seguinte, peraí, vocês estão olhando só para 2025, a nossa determinação é que vocês olhem para trás também e para o que foi pago, empenhado, também tenha a transparência. A espinha dorsal da decisão do ministro Flávio Dino é justamente você fazer com que esse dinheiro pago para as emendas, que é dinheiro público, possa ser rastreado e para que haja total transparência. Então, o projeto de lei trabalha nesses pontos, mas trabalha só daqui para frente. E aí, qual que é o impasse que está sendo colocado neste momento e que técnicos, tanto das áreas legislativas da Câmara e do Senado, estão trabalhando no momento? É trazer uma definição, se isso vai vir no próprio projeto de lei, que já vinha sendo acordado entre todas essas partes envolvidas, ou se eles podem apresentar ainda um segundo projeto de lei e possa ter ali uma assinatura até eventual de algum parlamentar na Câmara dos Deputados. Então, diante desses impasses, não houve a apresentação. Vale lembrar, Carol, que também havia uma expectativa de que, já na semana que vem, se pudesse votar esse projeto de lei, essas propostas que tem, como espinha dorsal, justamente o projeto de lei que estava sendo construído pelo senador Ângelo Coronel, mas até agora a gente não tem, de fato, esse texto apresentado. Então, manter esse calendário, como foi colocado na própria nota divulgada pelos poderes, pode ficar mais complicado, dependendo de como que eles vão costurar essas soluções daqui, até semana que vem. Obrigada, Isabel. Com as informações lá de Brasília, daqui a pouquinho, Isabel Mega volta para conversar.